Chegamos para as magníficas aquisições de junho de 2018 de brinquedos, miniaturas e Blu-rays Então galera, essa coleção aqui de Blu-rays comprei por uma mega promoção na Saraiva apenas R$19,90 cada um exceto o Guardiões da Galáxia 2 que saiu R$39,90 cumpri lembrar que isso daqui era muito caro algumas edições saíam R$60 então eu estou muito satisfeito por ter pego cada um por R$19,90 aqui recebi pela editora Salvate as miniaturas da Turma da Mônica a Tina, que o pessoal reclamou muito porque a Tina é bonitona né galera e ela não está tão bonita assim uma das miniaturas mais decepcionantes Titi gostei bastante dessa miniatura do Titi a Tuga, nossa miniatura da Tuga ficou linda sério, linda quem diria né, a Tuga ficaria mais bonita do que a Tina o Lobe o Lobe veio grandão aí da Turma do Penadinho né o Mingau o Animalzinho de Estimação aí da Magali o pessoal reclamou que veio sem os bigodes tá vendo galera tá sem os bigodes acho que a Salvate retirou justamente pra não quebrar só que ficou muito estranho um gato sem bigode e o Cascão Sport que a reclamação do pessoal é que não queria comprar as mesmas miniaturas da Turminha da Mônica só porque agora é Sport né o pessoal mais velho não gostou aí temos aqui da coleção Ônibus do Mundo que na Inglaterra foi lançado pela Achete não sei como se fala Achete tá e consta que foi feito em Bangladesh outro aqui Ônibus do Mundo Cleverland lançado na Inglaterra pela Achete e feito em Bangladesh e por último esse daqui ele é muito firme ele é de metal a única coisa que são que são frágeis são os retrovisores tá os retrovisores eles quebram mesmo e aí como brinde digamos assim eu ganhei esses dois você você gastava até determinado valor um negócio assim viu e aí podia acrescentar aí eu acrescentei esse que é de outra coleçãozinha esse daqui é um carrinho de brinquedos e esse daqui opa uma brigada brigada militar tá por fim aqui as revistas galera né chefrolete emergências de resgate viaturas da polícia militar ônibus do mundo que veio três edições pelo que eu entendi é uma única ó pros três fascículos mas como eu comprei três na banca viria os três então recebi três né aí o Mingau Atina Lobby Cascón Tuga Titi e aqui Batman O Príncipe Encantado das Trevas Livro 1 de 2 tá peguei numa promotion da Amazon paguei só 14 reais é isso aí galera espero que tenham curtido até o próximo vídeo